O período E2 está chegando ao fim. Gabimaru, um ninja anteriormente conhecido como o mais forte da sua vila, agora um condenado no Corredor da Morte, é informado de que será absolvido e libertado se puder trazer de volta o Elisir da Vida, de uma ilha que dizem ser o Paraíso Budista. Então, na esperança de se reunir com sua esposa novamente, Gabimaru segue para a ilha junto com sua executora Sageri. Será que ele poderá encontrar o Elisir da Vida nessa ilha misteriosa e voltar para casa vivo? Galera, hoje vamos falar sobre o anime Hell's Paradise, que está chamando muita atenção como um dos favoritos dessa temporada. Eu queria trazer aqui as minhas primeiras impressões de ter assistido os dois primeiros episódios, para também dizer se vale a pena ou não esse anime ter a atenção de vocês depois desse vídeo. Para você que, de repente, possa estar conhecendo o canal hoje, saiba que tem vários outros vídeos de vários outros animes aqui no canal, inclusive animes de temporada como o Demon's Lair, que, querendo ou não, é o favorito dessa temporada e a gente está cobrindo aqui no canal. Então, lembra de conferir a sua inscrição no canal e também ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo. Quem sabe eu traga mais vídeos desse anime Hell's Paradise aqui no canal, dependendo da resposta de vocês aí nos comentários e também vocês se inscrevendo no canal também. Principalmente agora que o canal alcançou a marca de 700 mil inscritos, galera. Alcançou essa semana e eu estou muito, muito, muito feliz e muito agradecido por a gente ter conseguido alcançar essa marca. Mas lembrando, mais uma vez, que a gente tem mais uma batalha para a gente conseguir vencer, que é a classificação para a próxima etapa no prêmio IBESH. Eu estou fazendo parte da competição e eu preciso muito do seu voto diário para a gente conseguir a classificação para a próxima etapa. Então, você que já conhece e curte os vídeos aqui no canal, lembra de passar ali no comentário fixado rapidinho, antes do vídeo começar, fazer a sua votação rapidinho, cinco segundinhos, já está garantido e depois voltar para curtir o vídeo, pode ser? Vamos lá então, galera. A gente começa esse anime com o nosso protagonista Gabimaru sendo condenado à morte através de vários métodos de execução. São tentados vários métodos de execução porque esse protagonista é praticamente ou quase imortal. Pelo menos essa é a primeira impressão que é passada para a gente. Vários métodos de execução são tentados para tentar executar o Gabimaru, mas nenhum deles surte efeito. Mas o grande diferencial dessa primeira, desse começo do anime é como o anime também é muito didático em passar para a gente, em explicar para a gente como funcionam esses métodos de execução enquanto eles são tentados no próprio protagonista. A gente vê primeiro o pessoal tentando executar ele através de decapitação com espada e explicando para a gente como é extremamente difícil você executar um golpe que seja exatamente limpo para que a pessoa seja executada em apenas um golpe, mas como na maioria das vezes são tentados vários e vários golpes de espada até que a pessoa realmente seja morta, até que a cabeça da pessoa seja separada do corpo dela. Depois é tentada também uma execução através dele ser queimado na fogueira. E como isso também era extremamente torturante, como os músculos do corpo humano começam a se contrair de uma forma tão intensa que chegam até mesmo a quebrar os ossos da pessoa e normalmente a pessoa morre asfixiada, envenenada, intoxicada pela fumaça que é gerada ali do fogo. Depois tentam matar ele através de óleo fervente. Eles explicam para a gente como o óleo atinge. Ele só entra em combustão a partir de uma determinada temperatura, o que era um problema para a tecnologia, dá para dizer, daquela época porque eles precisavam ferver o óleo em barris de barro, se eu não me engano. E o barro tende a derreter. Então acaba sendo um problema porque você tem que ferver o óleo num barril de barro e ele acaba derretendo. E depois a gente vendo ele sendo executado também através de desmembramento a gado. Ou seja, são amarrados os membros deles através de cordas no corpo de gados. Normalmente na vida real eram usados cavalos, inclusive. Mas é explicado para a gente como o corpo humano, como as pernas de um ser humano, conseguem exercer a força de até 500 quilogramas. Mas usando gado para contrapor essa força, você consegue executar uma força de quase mil quilogramas, fazendo com que a pessoa seja completamente despedaçada ali, tendo seus membros separados do corpo. Então, extremamente didático e eu achei isso muito interessante logo no começo do anime, mas nenhuma dessas tentativas realmente consegue surtir efeito. E durante esse primeiro episódio, a gente começa a conhecer o protagonista. A gente descobre que o Gabimaru, ele nasceu na chamada Vila Iwagakure e foi treinado nas artes ninjas de assassinato. Por isso, ele desenvolveu um corpo sobre-humano. Os seus pais foram mortos pelo chefe da vila quando ele ainda era criança e ele não tem sonho algum. Na verdade, ninjas não possuem propósitos grandiosos. Gabimaru tinha o reconhecimento do chefe da vila e a mão da filha dele, mas a filha dele tinha o costume de corrigir o comportamento dele, dizendo que ele devia rezar todos os dias, tirar o sapato antes de entrar em casa, agradecer pela comida, etc. E o Gabimaru, meio desleixado do jeito que ele era, se cansou da mulher e quis ir embora da vila, algo que era estritamente proibido, era um crime. E por isso, ele foi capturado e mandado para a execução. Na verdade, o chefe da vila arma um plano, mas no fim, ele é capturado ainda assim e ele é mandado para a execução. E o Gabimaru, que é o protagonista, além de ter um corpo sobre-humano para assassinato, é uma pessoa quase imortal e tem poderes de fogo, que é um dos seus ninjutsus, um dos seus poderes. Por conta disso, existiam boatos de que todos os habitantes da vila dele consumiram um tal de Elisir da vida, que é um remédio que concede a imortalidade. E é a primeira vez que a gente ouve falar desse termo dentro do anime, mas que não é exatamente essa a história. A verdade não é exatamente essa. Junto a ele, somos apresentados a sua, bom, parceira, dá para dizer que vai se tornar, que é a Sageri, que é apresentada para a gente como uma espécie de relatora, uma escrivã de eventos oficiais do Estado, como os de execução. E é através dela que a gente conhece mais sobre o protagonista, né? Através dela que ele começa a contar mais da sua história para a gente e para essa personagem. Mas depois, a gente descobre que ela era uma executora, ela era uma testadora de espadas e alguém capaz de matar o virtual imortal Gabimaru. É explicado para a gente que essa Sageri veio de um clã de mestres espadachins e quer ser capaz de executar uma morte limpa com a sua espada, com perfeição e sem dor, assim como o seu pai fazia. Mas ela ainda carrega dúvida e medo na sua técnica, então ela ainda tem um caminho para poder se aperfeiçoar. E esse medo é refletido na própria lâmina dela. Ela consegue ver a verdade das suas vítimas através da sua espada e isso não necessariamente é uma coisa boa, mas sim algo que aterroriza ela na maioria das vezes, né? E é engraçado como a representação visual dela sendo aterrorizada pelas suas vítimas, né? Pelos seus alvos ali vendo através da sua espada, normalmente é realmente aterrorizante, mas em alguns momentos eles usam uma representação daquelas vítimas consumindo o corpo dela de uma forma muito específica que eu fiquei, bom, não, é. Felizmente e infelizmente ao mesmo tempo, né? A gente teve cenas como essa. Só que é justamente essa garota, a Saguiri, a responsável por fazer o Gabimaro perceber que ele ainda valoriza a própria vida. Principalmente depois dele ver que poderia realmente morrer pelas mãos dela, né? Aí quando a água bate na bunda é que ele realmente fica Eita porra, eu acho que na verdade eu não quero morrer não. Mas ela faz ele perceber além disso, né? Como ele ainda tem apego pela vida, como ele ainda vive pela sua esposa, que ele na verdade gostava das chatices dela e na verdade deseja que eles tenham uma vida normal e como a sua esposa ainda espera pelo seu retorno. E é justamente isso que faz com que o protagonista ele tenha esse insight e finalmente perceba, né? Que ele na verdade ainda tem esse apego pela vida. E é justamente ela que traz esse insight pra ele, né? Que já carrega, que já consegue mudar a vida dele logo no primeiro episódio e o contrário vai acontecer também no segundo episódio ela conseguindo perceber através dele algo que ela não tinha percebido antes. Então junto do protagonista vários criminosos são reunidos num processo de triagem para receberem a proposta do Shogun de irem até o chamado Outro Mundo que é como se fosse o paraíso na religião budista pra conseguirem o elisir da vida para o próprio Shogun em troca da anulação dos crimes cometidos por eles. É dessa forma que o protagonista tem o seu objetivo definido. Ele precisa ir nessa expedição competir pelo perdão oficial, né? Ele conseguir capturar, conseguir pegar o elisir da vida seja lá o que seja e assim poder reaver a sua vida com a sua esposa. Só que é muito engraçada essa cena que acontece já no segundo episódio porque todos esses criminosos incluso o protagonista também são levados para esse processo de triagem e todos eles aparecem ali vendados. E é explicado pra gente o motivo pra isso. Eles não podem ver o Shogun eles não podem saber como é o Shogun porque isso faz com que o Shogun ele fique exposto a sua imagem fique exposta e com isso ele sendo mais reconhecido fica mais fácil dele se tornar um alvo dependendo de onde ele andar por aí. Então eles são mantidos vendados e enquanto eles são mantidos vendados é mostrado para os criminosos o tal documento oficial de anulação dos crimes cometidos só que os soldados do Shogun eles literalmente abrem ali o documento para mostrar para os criminosos vendados e você fica mano tá os criminosos eles estão vendo alguma coisa por acaso para eles saberem que está realmente sendo mostrado ali o documento oficial mas o mais engraçado disso é que depois eles tiram as vendas dos criminosos e todos eles veem o Shogun não veem o documento oficial porque ele já tinha sido mostrado quando eles ainda estavam sendo vendados e depois os soldados ainda mostram olha só a genialidade os soldados ainda mostram um corpo de um soldado que foi até aquele paraíso tentar conseguir o Elisir da vida e voltou e acabou tendo seu corpo completamente transmutado e morto tendo várias flores ali saindo várias flores e raízes saindo do corpo dele parecendo uma espécie de The Last of Us da vida mas é basicamente algo que acontece um fenômeno inexplicável que acontece com as pessoas que vão até aquele lugar ou algo que pode acontecer com as pessoas que vão até aquele lugar e os soldados eles mostram isso para os criminosos fazendo eles ficarem com dúvida se vale a pena realmente eles irem até lá mas a minha pergunta é por que ter mostrado isso para os criminosos se só vai colocar eles em dúvida se eles devem ir ou não é tipo extremamente tipo assim é uma política de transparência desse governo extremamente seletiva que não galera que a gente está mostrando as consequências de vocês coitados por mais que vocês estejam no corredor da morte eu acho que é importante mostrar para vocês o que acontece com as pessoas que vão até lá o que pode acontecer com vocês pode acontecer de vocês acabarem morrendo e a gente se preocupa muito vamos aqui mostrar para vocês o que pode acontecer mas o documento oficial vocês só vão ver vendados o Shogun vocês não podem ver só vão poder ver daqui a 5 minutos foi esse processo de triagem todo ali durante a explicação foi extremamente esquisito mas depois a gente finalmente vai para a ação onde a gente tem um Battle Royale onde todos contra todos acontecem todos contra todos até sobrar o grupo principal que vai realmente até a ilha só com os mais poderosos daquele processo de triagem esse anime para quem não sabe ele está sendo produzido pelo estúdio Mapa então você já cria ali uma expectativa muito grande em relação a sua animação mas não é exatamente isso que está acontecendo nesse anime pelo menos nesses primeiros episódios na verdade a animação ela está bem básica está só cumprindo o básico mesmo inclusive todas as cenas onde a gente tem uma decapitação que acontece com bastante frequência nesses primeiros episódios elas parecem extremamente básicas ao ponto das cabeças elas parecerem simplesmente descolar do corpo é claro que é evidenciado narrativamente o fato de você conseguir decapitar uma pessoa com extrema eficiência mas a animação é passada para a gente de forma tão básica que a gente não consegue sentir isso na prática parece que as cabeças só estão um toque descolando dos corpos em todas as decapitações que a gente vê a única parte em que a animação realmente brilha no final do segundo episódio é quando a gente vê o Gabimaru o nosso protagonista ali realmente tocando o terror ali no processo de triagem e a gente tem uma elevação no nível da animação e que realmente o estúdio mapa ali brilha bastante mas enfim galera particularmente eu fiquei minimamente interessado em saber mais sobre esse universo saber como é um pouco desse outro mundo saber das consequências desse outro mundo o protagonista pra mim foi bem ok mas o que me intrigou foi mais o conflito da Saguiri com toda a questão da espada dela do processo de execução dela querer aprimorar esse processo todo e do trauma que ela sente toda vez que ela vê ali a reação das suas vítimas a verdade através da espada essa foi a parte mais legal particularmente que eu achei e eu vou seguir assistindo os próximos episódios até onde me interessar pelo menos vamos ser honestos aqui se você ficou até o final tenho certeza que você curtiu esse vídeo então lembra mais uma vez de conferir se você está inscrito no canal e com o sininho ativado pra sempre saber quando tiver vídeo novo de repente o anime continua bastante em alta e com você se inscrevendo pode ser que eu traga mais vídeos desse anime futuramente beleza? lembra mais uma vez de fazer a sua votação no comentário fixado que eu deixei aqui embaixo se você não assistiu ainda o meu review do primeiro episódio da terceira temporada de Demon Slayer ele vai aparecer agora na tela pra você poder ir lá assistir beleza? até a próxima tchau 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 Obrigado.